Que bom! Diretamente de foto! Que bom! É assim a pesquinha! É a tossevada! Olha o lúdulo adentro! Não sou meu! É nada! Vamos fazer tirar a espalha do lúdulo! Hum! É o que é? Quem tinha isso? É tão bom! É tudo meu! É tudo meu! Olha o legal! Obrigado por assistir.